Hoje o nosso papo é no fim do dia, nesse horário que eu acho assim, melancólico, né? Vocês lembram assim, vocês lembram quando a gente era criança? Eu queria sempre saber por que que seis horas da tarde, cinco horas da tarde batia uma melancolia e eu já descobri por quê. Porque na igreja tocava a ave maria, já era todo mundo se recolhendo, aquele silêncio, os pássaros já ficando quietinhos e tocava aquela ave maria. Me dava uma tristeza nesse horário, mas hoje não está tocando a ave maria, para variar, meus cachorros estão aqui em volta, tem grilo, tem sapo, tem tudo aqui em volta. Mas é um horário assim, é um luzco-fusco, é um horário bem interessante de gravar. E o que que hoje eu queria conversar com você? Uma amiga minha me perguntou, Cláudia, você está sempre na moda? Aí eu fiquei pensando, eu falei, Amanda, eu nunca estou na moda, eu não sou essa pessoa que fica desesperada por estar na moda, você é assim? Eu não consigo, eu acho que eu estou na minha moda, né? Eu acho que na nossa faixa etária, estar na moda é uma coisa muito interessante, eu acho que a gente tem que estar na nossa moda. E qual é a nossa moda hoje? É uma moda com conforto, é uma moda com qualidade, é uma moda democrática, né? É uma moda que você pode usar tudo a qualquer hora. E aí as pessoas falam, não, mas você não vê tendência? Aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu acho que qual que é a minha tendência? Minha tendência é o conforto. Minha tendência é ter coisas de qualidade. Minha tendência é estar assim, me sentindo bem, sem estar toda apertada, sem estar cheio de coisa me prendendo, sem estar com um sapato que vai me derrubar, que eu não vou tomar cuidado, né? Aí eu fiquei pensando, ela falou, tá, mas o que vai usar daqui pra frente? Aí eu pensei bem, falei, eu não sei o que vai usar, eu só sei o que eu vou usar. E o que eu vou usar? Vem vindo um verão gostoso, né? Vem vindo um verão que a gente não vai poder sair muito de casa, mas a gente vai poder ter uma roupa mais leve. Então eu quero usar um monte de roupa estampada. Eu quero trazer alegria pra dentro da minha casa. Eu quero usar, assim, umas bijuterias grandes, né? Porque eu sou uma mulher grande, eu gosto de uma roupa muito clean. Então as minhas roupas clean, ela vai combinar muito com a bijuteria. Se for uma roupa estampada, que eu tô afim de pôr flor no meu armário, né? Tô afim de deixar uma coisa mais alegre. Aí eu vou pôr uma bijuteria mais sem tantos detalhes. E sapato, eu adoro um sapato com tênis. O pessoal falou, mas você tá sempre de tênis? Eu falei, ultimamente eu tenho usado muito sapato baixinho com tênis. Porque me deixa confortável, não dói meu joelho, não dói minha perna. Eu não vou ter problema na hora que eu vou enxergar onde é que eu vou andar. Então, o que é estar na moda, gente? Lógico que a gente tem que saber. Por exemplo, eu não vou ficar usando uma coisa que nunca mais se usou, né? Mas se eu tiver uma coisa no meu armário que nunca mais se usou, por exemplo, o que eu fiquei pensando? Uma micro saia não tem mais da minha idade. Então pode ter moda à vontade. Short não é da minha faixa etária. Não é do meu estilo de vida. Então não vou usar bermuda. Vou usar uma bermuda mais compridinha assim já no meu joelho. Calça. Você gosta de calça saruel? Eu adoro calça saruel. Depende do tipo da calça e do tipo da pessoa. Então, calça saruel tá na moda? Eu não sei se ela tá na moda ou não. Mas tem hora que eu uso e eu acho super gostoso. Jaqueta jeans. Hoje eu fiz um post de jaqueta jeans. Tem umas jaquetas barbas que eu achei pro nosso tamanho. Tá na moda? Pra mim tá. Porque o clima combina. Então, gente, estar na moda é você estar plena. É você estar usando roupas adequadas pro teu corpo, adequadas pro clima, adequadas pra tua idade, adequadas. E o que é uma roupa adequada? É uma roupa que você se sente bonita. Então não se preocupe em estar na moda o tempo todo. Se preocupe em você estar bem, estar realizada, estar feliz, estar tranquila. E você estar na moda? Estar na moda é ser educada, é ser gentil, é ser atencioso. A roupa é só uma moldura. Mas se o quadro não for bom, gente, não adianta ter a melhor moldura do mundo. Porque se o quadro não for bom, ninguém vai nem olhar. Quem entende realmente de ser humano e de alguma... e de arte, né? Não vai dar o mínimo valor se o quadro for ruim e a moldura for boa. E o que é nossa moldura? A roupa é a nossa moldura. Gente, então não se preocupe quando alguém fala isso não está na moda, você não está na moda. Dá uma olhada, consulte o que está usando, o que não está. Mas se preocupe muito em estar feliz. Se preocupe em estar confortável. E elegância é puro conforto. Tá bom? Um beijo. E esse nosso papo no jardim foi meio curto, não foi não? Tô com vontade de continuar mais. Eu não quero encher o saco de vocês. Um beijo e até amanhã.